Pagode do Will! É com vocês, Will! Vou cantar, quem quiser pode cantar com a gente, fica à vontade, vamos embora! Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei, agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega Eu me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei, agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega Eu todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é que te pega Agora eu vou fazer um sertanejinho que me pediram Cadê as gurias? Tavam lá? Me pediram pra fazer um sertanejinho também, vamos fazer poucas Mas vamos fazer um pacote, um sertanejinho Vamos assim, ó Existem dois tipos de pessoa na ficada A que te ama junto é que te ama, separa A vida de solteira é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achou que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Não Me amava dentro de uma banheira, no quarto de escada Saudade batia, nosso terço topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Ela vazou na praquiara Me amava dentro de uma banheira, no quarto de escada Saudade batia, nosso terço topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Ela vazou na praquiara Existem dois tipos de pessoa na ficada A que te ama junto é que te ama e separa A vida de solteira é uma loteria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achou que era além de um colchão Mas você não pensava assim, não Não Me amava dentro de uma banheira, no quarto de escada Saudade batia, nosso terço topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Ela vazou na praquiara Me amava dentro de uma banheira, no quarto de escada Saudade batia, nosso terço topava Mas foi só eu colocar sentimento na parada Ela vazou na praquiara Fala, Chico! Pagô na praquiara, meu velho! E como bom pagodeiro, vamos finalizar com o pagodeiro lá em cima, né? Aquele pagodão lá em cima, pode ser? Mandar um abraço pro trio Marrom também que tá aqui Toda a galera do trio JKM Nas reuniões, nós começamos com os três grupos, né? E deu onze no final, né? Graças a Deus! Muito obrigado a todos os músicos que hoje se apresentaram Zerei a vida hoje, Murilo, de novo Porque eu pude dividir o palco hoje aqui também Além desses amigos com o Vitor Silva Que foi uma das primeiras pessoas que me ensinou Um pouco do que eu sei hoje Muito do que eu sei hoje Então agradecer a todos eles Um beijo pra vocês Agradecer a Emily Leon também A Jennifer Que passaram também o dia todo A Elis Colina Jesus Que passaram todo dia também envolvidos Não só nas doações, nos brindes, enfim E todos aqueles que ajudaram Beijo, beijo pra todos vocês Obrigado Essa aqui é a clássica do pagode do Samba E vambora assim, ó Quem souber pode cantar com a gente, tá bom? Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Já chegou E errando na parte da luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia a dia só Mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Que tem que brilhar Quem sabe quando vai? Pega essa cabeça Manda Manda essa tristeza embora E basta acreditar Que um novo dia vai Sua hora vai chegar Gente, muito obrigado Fiquem com Deus Eu vou chamar agora aqui pro palco o Trio JKM E no finalzinho a gente vai fazer um misturadão pra vocês, tá bom? Pode ser?